Ah, vai se fudor, tinha outro team aqui Pedro, tem dois em cada prédio, eu derrudei os dois daquele lá que eles estavam atirando, e dois me mataram aqui, porra, agora vai, deixa eu tentar ir colado no prédio aqui, é, deixa eles se matarem primeiro, eles vão achar que sou eu lá, eles estão tretando entre eles agora, e um ponto de cada prédio, e cuidado que tem mais uma equipe, tá, além desses dois aí, deve estar aí na praia, por aí os caras, Jogue essa mina aí Porra aí ó, aqui ó Tem cara tossindo aqui, cara aí Tem cara aqui comigo Ah, levei no prédio. Nossa. Se mataram. Entrou no prédio, o outro vai entrar também. Pega posição, pega posição, senão você não sai daí. Achei que era um selfie ali. Estão saindo de lá agora. Sobe no teto, sobe no teto, sobe no teto. Perfeito. Boa. Boa. Bomba, bomba, granada, ataca a granada, tem duas. Mais uma. Tremou, peraí, peraí. Chegou a hora, pato morra. Tô gravando a detecção, tá? Direito, 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 direito. Perfeito. Que jogada. Que jogada. Foi difícil aqui, a saída aqui sobe. Ah, foi, mas foi ótimo. Você tá com a palestra ou não? Tava com a palestra. Tá, né? Tá. Vamos lá. Se inscreva no canal.